Música Ricardo Pereira tem mais um motivo para sorrir. O ator e apresentador, que conta já com um vasto currículo por terras portuguesas e brasileiras, deu mais um passo na sua carreira. Com 39 anos, Ricardo esteve durante um dia à frente do programa Video Show, nesta sexta-feira, dia 28 de setembro. Trata-se de um famoso programa da Rede Globo que preserva a memória da televisão, mostrando os bastidores e os erros mais engraçados que ocorrem durante as gravações. Hoje foi um dia especial fui convidado para ser apresentador por um dia do Video Show. Quem conhece o Brasil, sabe da importância desse programa na Rede Globo. Só quero dizer que amei e quero agradecer a todo o mundo que o fazia em especial a Sofia Abraão e a Ana Clara pelo acolhimento tão bacana, escreveu a figura pública na sua conta de Instagram. Música São vários os comentários positivos à fotografia partilhada pelo apresentador do episódio especial, da S.I.C. Música 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 Música